Hoje a nossa viagem para Lisboa durará aproximadamente 35 minutos. Temos que apertem agora os cintos da segurança, aderitem as costas das cadeiras e levantem as mesas. Ataque Portugal, seja-vos uma viagem agradável. Muito obrigada. Ataque Portugal, seja-vos uma viagem agradável. Ataque Portugal. Ataque Portugal, seja-vos uma viagem agradável. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.